Há sempre essa questão premente. O que fazer com uma boneca quebrada? Se ela estiver careca, sem um braço ou sem cabeça? Joga ela fora? É claro que não! Você a transforma em uma boneca nova. Como? Assista nesse vídeo novo do LaliLoo! Amanheceu na casa das bonecas. É a hora perfeita para se encontrarem e verem como estão. Uma delas está bem. A outra perdeu seu cabelo. Mas dá para arrumar. Molde a argila amarela como um chapéu bem na cabeça dela. Separe a franja e mecha-as com uma ferramenta. Faça pequenos cortes com a tesoura. Molde duas bolinhas, grude-as na cabeça e faça mechas nelas com uma ferramenta. Faça duas tiras finas de argila. Passe elas em volta das bolas e decore com pedrinhas de coração. Defina algumas mechas com cola com glitter. Pronto! E já temos a base para a próxima ideia. Pinte a base de argila de vermelho. Pinte algumas mechas de preto. Agora pegue borlas. Cole uma em cada lado da cabeça. As marias chiquinhas ficaram incríveis. Precisamos escová-las. E outra ideia! Cubra a cabeça com plástico. Corte dois retângulos de um lenço seco. Coloque um sobre a cabeça e o plástico e passe cola branca. Coloque a segunda camada em cima e pressione. Suavise com os dedos. Passe cola branca no lenço de novo e deixe secar. Faça uma peruca com um marcador. Retire tudo do plástico e recorte no contorno do desenho. Coloque a base na cabeça dela. Serviu feito luva! Pegue duas cores de apliques de cabelo. Faça três tranças. Amarre com elásticos e corte as pontinhas. Cole elas na base da peruca. Corte um pelinho rosa. E cole nos espaços vazios. Temos um penteado bem legal. Divertido e arrumado. Qual cabelo está melhor agora? Gostou? Uau! Espera um minuto. Viu? Fiquei totalmente diferente. Posso trocar a cada cinco minutos se eu quiser. Uau! Que cabelo divertido! Ninguém tem o cabelo assim. Podemos ser amigos? É claro! Valeu pelas flores! E se quiser mudar o look, você pode fazer isso bem fácil. Porque tem um kit de perucas. Que caso difícil! Essa boneca perdeu a cabeça. Sem problemas! Temos uma caixa aqui. Corte parte da embalagem com um estilete. Em duas caixas de uma vez. Vire a parte de dentro e você tem uma caixa que abre. Corte um pequeno furo no fundo para encaixar o pescoço. Cubra um lado da caixa com uma fita decorativa listrada e corte os excessos. Use fita com outras estampas nos outros lados. Temos uma TV. Faça olhos na tela e corte eles com uma faca afiada. Pegue a luz de LED de uma lanterna velha e cole dentro da caixa. Contorne os olhos, faça cílios e uma boca. Pegue uma tiara com orelhas. Corte as orelhas, aplique cola, derrame glitter e cole em cima da caixa. O que é isso? Um robô? Nossa boneca não tira os olhos da TV e está virando uma? Em todo caso, isso é algo totalmente novo. Tinta apagada é algo bem comum em bonecas. Será que vale a pena jogá-la fora sendo que é fácil de arrumar? Remova os restos com acetona e um algodão. Use tinta branca nos olhos, azul para a íris e preto para as pupilas grandes. Decore com alguns pontos rosa e um pouco de violeta para que os olhos combinem com o cabelo. Defina as pálpebras com um pincel fino e faça os cílios. Faça uma sombra azul também. Dê um brilho aos olhos com verniz acrílico. Adicione branco ao rosto e vermelho à boca. Para deixar os olhos mais definidos, vamos colar cílios postiços. Agora é só pintar o chifre azul. Cole rosas de plástico em uma faixa. Pinte-as e cole glitter. Coloque a faixa na boneca. Agora ela está pronta. Tão bom que ela está bem. Ela pode pular e curtir a vida. Ou sentar e relaxar. Jogar essa boneca fora seria um crime. E daí? Um braço está perdido. Qual o problema? Um pouco de imaginação vai deixá-la mil vezes mais interessante. Corte um balão nas duas pontas. Bum! Ela tem um vestido novo. Para o braço, vamos ter que sacrificar uma caneta em forma de galho. Remova as miçangas. Não precisamos delas. E corte parte do braço. Cole no cotovelo. Raspe um giz pastel esmeralda e passe no rosto, no peito e nos braços com um pincel. Cubra a junção no braço e o galho com uma camada grossa de aquarela. Decore ela com um cordão verde. Cole folhas. Cole miçangas em forma de cone e algumas folhas no cabelo. Uau! Os sapatos tem que combinar. Pinte-os com tinta acrílica verde. Passa a maquiagem com tintas acrílicas. Uau! Ela ficou completamente diferente. Agora ela é a era venenosa. Perigosa e linda. E aqui está a Samambarra se chegando nela. É provável que queira contar algo. Outra boneca LOL ficou sem rosto. Mas o resto está tudo aqui. Não precisa jogá-la fora. Remova a tinta velha. Pinte o cabelo com uma tinta clara. Pinte os olhos de branco. Faça íris azul. E pupilas pretas. Defina as pálpebras e os cílios com um pincel fino. Faça pontinhos brancos para o brilho dos olhos. Sobrancelhas azuis. Olha! Eu tenho um rosto agora! Pinte os lábios de rosa. Defina a íris e as sobrancelhas com cola com glitter. Você ainda quer jogá-la fora? Contorne o molde em EVA. São cinco partes idênticas de um vestido. Recorte-as e cole-as. Cole a parte menor no corpo. Os detalhes vão um por cima do outro. Ela está vestida e maquiada. Só precisamos de acessórios. Cole dois pedaços de corrente. Cole pedrinhas. Decore com linhas finas. Corte duas asas em organza. Cole elas atrás e decore com pedrinhas. Pegue dois pedaços de limpador de cachimbo e dobre as pontas. Cole na cabeça. Você acha que eu sou uma borboleta? Ou uma libélula? Não! Eu sou uma fada! Fui transformada graças à sua imaginação. Outro problema! Temos uma boneca, mas a cabeça está faltando. Experimente cabeças diferentes. Uou! Só a do cachorro serve. Então vamos usá-la. Passe uma fita fina no pescoço dela. Cole e corte o excesso. Cole um coraçãozinho. Faça dois ossos grandes e uma tira fina em EVA branco. Cole ela nas bordas do osso. Cole o outro em cima. Decore o osso com uma fita fina. Faça uma alça. E cole glitter. Bum! Achou que era um osso especial? Não! É uma bolsa chique pra nossa boneca cachorro. Ela ficou tão elegante. Que tal se ela for uma princesa encantada? Gostou de nossas ideias? Conserte suas bonecas. Dê um like. Clique no sino. E não perca nenhum dos vídeos incríveis em nosso canal Lalilu. Item 12. Tchau, tchau, tchau. E aí O que foi?